É, meus amigos, Ed Boon atacou novamente aí nas suas redes sociais, postando mais informações aí, cara, pra poder comemorar os 30 anos da franquia Mortal Kombat, trazendo bastidores ali do primeiro jogo da franquia, como é que eles definiram algumas coisas e tal, e ele traz muitas informações interessantes, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre, e eu estou aqui de volta com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do fundo do baú aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, Alanios, Caçador de Tesouros, de volta aqui comigo, porque nós temos que conversar, cara, sobre esse negócio aqui. O Ed Boon, ele fez uma série de tweets, sabe? Ele postou um videozinho novo da produção do Mortal Kombat 1 e tal, e ele fez uma série de tweets aí falando sobre essa produção, falando sobre essa questão dos 30 anos de Mortal Kombat novamente e tal, então a gente vai passar por tudo aqui, comentar um pouquinho e dar um pouco da nossa opinião também a respeito do que pode estar por vir aí ainda nesse negócio, com base até nisso que ele falou. Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanio, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse negócio. E a gente vai passar, meus amigos, por cada um dos tweets dele aqui, ler tudo direitinho pra vocês e tal. Esse aqui é o videozinho mais novo que ele colocou acerca do Mortal Kombat clássico aí, tá? Então a gente vai deixar ele rolando aqui enquanto a gente vai lendo esse primeiro tweet, pelo menos, e a gente depois vai passando pros próximos, ó. Ele diz aqui, ó, continuando a nossa celebração do 30º aniversário de Mortal Kombat, aqui está outro vídeo mostrando mais momentos dos bastidores. Desta vez, você pode ver como decidimos dar diferentes posições de luta para Scorpion e Sub-Zero para que parecessem dois personagens diferentes no caso aqui, né? Porque, realmente, o que muda entre os dois ninjas é só a paleta de cores. Um é amarelo, outro é azul. O design é a mesma coisa. E aqui nesse videozinho, que vocês podem acessar depois o link do tweet, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tem a conversa deles aqui, mano, do John Tobias, do Ed Boon e tal, deles definindo como seria e eles dando as instruções aqui pro Daniel Pezina. Então esse daqui, cara, é uma parada bem interessante, bem legal de ver. Passaram até uns sonzinhos aqui do lado, mano. Eles devem estar fazendo alguns sons aqui também pra poder ilustrar alguma coisa. Cara, eu acho isso aqui muito da hora e realmente está sendo bem legal acompanhar isso daqui, né, Lance? Acho interessante a gente ver, né? Toda essa questão dos bastidores ali, as ideias, né? Estão mostrando aí agora as ideias que eles tiveram de poses diferentes ali. Dá pra ver a questão da marcação no chão, né? Então, ó, você pega daqui aqui. Porque nessa época não tinha, né, a tecnologia que se tem hoje pra captura de movimentos, você coloca os plug, não. O cara filmava e jogava ali no PC e depois fazia os sprites, né? Nem Photoshop, do jeito que a gente tem hoje, tinha, né? Sim. É, eu até me pergunto como é que eles fizeram pra fazer um swap na paleta de cor ali do Scorpion, do Sub-Zero, porque não deve ter sido fácil, não. Tanto que tinha um erro de macro lá que virou o Air Mac, né? Que eles apareciam vermelho. Eu acho isso muito da hora, velho. Igual você falou, eles mostrando ali as diferentes poses de luta que eles estavam testando pro Scorpion, e aí depois eles foram fazendo isso pro Sub-Zero, pro Reptile também, que tá no jogo com o personagem secreto. Só que na verdade ele é meio que o Scorpion, né? Ele é meio que todo mundo ali no início. Então isso sim é muito legal. E aí o Ed Boon ele continua, mano, trazendo mais algumas informações pra gente. Esse aqui é o segundo tweet dele, ó. Como os personagens mais reconhecíveis de Mortal Kombat, a origem dos ninjas de troca de paletas, ó que da hora. Essa ideia dos ninjas, né? Por conta dessa troca de paleta de cores e tal, ela surgiu por conta de uma rivalidade aí histórica, né, mano? Por conta das contrapartes ali, do Scorpion, do Sub-Zero, clãs diferentes e tal. E também por conta de uma solução técnica, como eles dizem aqui, ó. Que eles precisavam poder encaixar no jogo ali devido à quantidade de memória que eles tinham na época, que não era muito. Entendeu? Isso daqui é muito interessante, cara. E aí, dando continuidade aqui, Alain, só pra gente poder avançar um pouco mais, a gente depois vai comentando. Uma razão pela qual os tornamos ninjas foi tirar dois lutadores do mesmo movimento e pegada de memórias. Que já tá traduzido ao pé da letra, como vocês puderam ver. Mas nós tivemos alguns quadros únicos feitos exclusivamente para um ninja. Um só, que eles pensaram inicialmente. Por exemplo, achamos que dar a eles diferentes posturas valia os sete quadros extras de animação que nos custou. Ou seja, ele tá falando aqui o seguinte, mano. Eles tinham uma quantidade de frames que eles queriam utilizar pra poder gerar essa pose do personagem que eles queriam. Do ninja, no caso. Aí eles precisavam fazer essa troca, já que eles estavam colocando mais um ninja com basicamente o mesmo design, só que com uma cor diferente. Falei, pô, a gente não pode deixar a mesma pose de luta, né? E aí eles decidiram usar quadros a mais justamente pra poder mudar a pose de luta desses personagens. São informações, assim, cara, bem técnicas da produção que são muito interessantes. Já que pensamos na ideia durante as filmagens, o próximo passo foi criar uma postura de luta única para cada ninja. Que é o que a gente tava vendo ali. Eles estavam testando posturas pro Scorpion, né? E aí depois veio o Sub-Zero e aí vocês sabem o que aconteceu. Eles tinham que ser diferentes para se manterem separados. Mas ainda assim, trabalhar com todos os ataques, socos e chutes que os dois ninjas compartilhavam. É o que a gente tava falando agorinha, né, Alanis? Eles são iguais, idênticos até mesmo em movimentos. Os poderes especiais que mudam em a pose de luta. Aí continuando aqui, ó. Lembre-se que isso foi algo que, implementado muito cedo no projeto. Os ninjas ainda não tinham nomes. Eu morro de rir ao me referir a Sub-Zero como o cara frio. Isso aqui é o Ed Boon que tá falando, né? Que genérico ele diz. E aí ele faz uma marcação do John Tobias aqui dizendo o seguinte. John Tobias também explica brevemente como vamos tirar o amarelo da paleta e ter outro ninja. Tipo assim, quando eles estavam pensando em colocar o Sub-Zero, né? Tipo, não vamos ter só o amarelo, não. Vamos botar o Botacor, entendeu? E fazer mais um ninja. Eu fico imaginando como deve ter sido divertida essa produção, Alanis. É um processo que deve ser muito gratificante. Se pra gente parar pra pensar, a gente tem o Scorpion e o Reptile. O verde e o amarelo. Se você pega o verde e tira o amarelo, você fica com o azul, que é o Sub-Zero. Na verdade é um ciano. Então, talvez o primeiro ninja que eles fizeram foi o Reptile. Porque é o ninja que, se você olha ali no jogo, ele tem todas as animações. Ele tem o Slide, ele tem o Gelinho, ele tem o Arpão e o Soko e Shoot e tal. Então, tecnicamente, o primeiro foi o Reptile da cor do Scorpion. Porque a gente viu que a roupa era original e amarelo. E aí depois eles só foram pintando. Joga um azul em cima. Ficou verde. Beleza, esse aqui é o secreto. Agora a gente vai lá e tira o amarelo. Fica o azul. Esse aqui é o outro, entendeu? É, mano. Da hora demais, velho. É muito foda esses detalhes de produção do MK Clássico. E aí, continuando aqui. Uma coisa que vale a pena destacar é como nossas decisões tiveram que ser espontâneas, com base no que estávamos vendo naquele momento. John sugerindo que Scorpion gire os punhos. Eu sugerindo que Sub-Zero coloque a mão no peito e balance pra frente e pra trás. Tudo baseado no que estávamos vendo. Ele falando das poses de luta que ainda dos personagens. É muito da hora. Que o Scorpion realmente fica com a mãozinha pra cima, assim, girando o punho, né? E o Sub-Zero fica com a mãozinha no peito, assim, e balançando a mãozinha. É muito da hora, velho. Esses brainstorms, assim, devem ser muito bons, né? Não, não, não. Faz assim, faz assim, ó. Aí, puta, agora ficou da hora. Deve ser engraçado pra caramba, mano. E algumas ideias simplesmente não funcionaram. Observe quantas posturas diferentes tentamos com o Sub-Zero antes de diminuir para a sua pose final. Antes de ir pra sua pose final, no caso, né? Que traduziu o pé da letra aqui. Que aí eles foram reduzindo, né? Eles tinham várias poses, eles foram cortando ali até chegar na pose clássica que a gente conhece. Você ficaria surpreso com a quantidade de coisas da sala de edição que nunca chegaram no final do jogo. Isso pode render um bom vídeo futuro, concorda? Edbum, manda pra nós. E aí, ó, continuando aqui. Observe também como as posições finais estão nos lados esquerdo e direito da tela. Durante esta filmagem, eles ainda não existiam. Então é divertido ver como continuamos improvisando e estreitando as coisas até chegarmos às poses icônicas que você conhece hoje. Aí ele finaliza aqui, né? Que esse aqui é o último tweet dele. Pergunta trivial aleatória. Alguém reconhece o tema do filme que estou assobiando? Que durante o vídeo ele tá assobiando um tema de um filme, né? Estão dizendo aqui que é tema do Rambo, parece. Comentam aqui, sabe? Uma coisa assim. Depois a gente vai escutar com calma. Vocês escutem pra gente e colocam nos comentários também. Se vocês descobriram qual é. Mas, mano, o cerne da parada era justamente trazer essas informações aqui. Porque é uma comemoração, querendo ou não, dos 30 anos da franquia, né, Lannis? Que eles estão trazendo ao revelar isso daqui pra gente. Que a gente tem muito conteúdo disso aqui na internet, sabe? Da produção do jogo clássico aí. Mas muita coisa que eles estão mostrando aqui de ideias, pensamentos e brainstorms que eles tiveram. Isso não foi revelado. Eles estão revelando isso agora com uma espécie de comemoração. Já que esse primeiro jogo aqui que eles estão mostrando foi feito há 30 anos. Então, assim, eu tô achando muito da hora, sabe? Então, por isso que toda vez que eles postam as coisas mais detalhadas assim, né, Lannis? Eu acho legal a gente trazer e compartilhar. Porque é uma nostalgia e bate fundo lá no coração pra gente que jogou esse jogo há muitos anos, né, mano? Levando em consideração aí o comentário, né? De que esse jogo foi feito há 30 anos. A primeira vez que eu vi o Spine Reap eu tinha 7, mano. É. Pois é, a gente era novinho, filho. São experiências, assim, muito da horas que a gente teve na nossa infância com Mortal Kombat. E por isso que a gente faz questão, mano, de trazer esse tipo de coisa aqui pra vocês no canal. Até mesmo pra quem não viu. Até mesmo pra poder dar também o nosso parecer. Sobre isso, trazer um pouco da nossa experiência com o jogo quando a gente era mais novo, sabe? É muito da hora. E eu acredito que, além disso daqui que ele tá trazendo já, já começou tem um tempo, né? Eles devem fazer mais alguma coisa bem especial pros 30 anos de Mortal Kombat, cara. Porque ele vai completar 30 anos, de fato, acho que é em outubro desse ano. Nós estamos aí no período dos 30 anos da franquia. Mas ele ainda não completou 30. Eu acho que é no mês de outubro mesmo, se eu não me engano, que ele completa. E eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito legal aí, pessoal. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações. Se isso bate no coração de vocês aí também, caso vocês sejam velho-paias que nem eu e o Alanius. Ou então, se vocês não são velho-paias, mas jogaram esse jogo que tem muito tempo e tal. Deixa aqui embaixo, mano, as suas experiências com o Mortal. E o que vocês estão achando aqui dessas revelações de produção do primeiro Mortal Kombat aí que o Ed Boon tem postado. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos!